Chegamos aqui na casa do Tielão, é um estúdio, é tipo um santuário assim pra gente. Pra gente treina, evolui, medita e tudo mais. Por exemplo, pensando assim na parte do Lucas da semana dele, amanhã é um dia de bastante surf, né, depois também, então hoje vamos focar aí em alguns exercícios pra não atrapalhar muito a sequência de surf pela frente e sim pensando mais na proteção articular e deixando ele bem forte aí pros próximos dias. Cara, essa parte é mais pra clarear as articulações dele, colocando em diversas situações, diversas posições, tanto posições fortes dele, né, que ele já tem forte, como posições fracas, né, onde ele ainda não tem o controle tão bem em determinados ângulos. Então é uma sequência interessante que vai trabalhando todos os pontos dele e ele vai trabalhando também um pouco essa improvisação do que fazer sem pensar, sabe, e o surf tem muito isso também, né, você dropa ali a onda e você se adapta ao onda. Que malandro é você que não sabe o que diz, cuidado que muita mentira você pode perder o nariz. Olha, eu vou te dar um anô e é pra você se mancar. Olha, eu vou te dar um anô e é pra você se mancar. se você se mancar. Acabou? Estamos na praia mole no último surf treino, que na verdade tá sendo mais ou menos um campeonato, valendo dinheiro. Os oito melhores classificados. De todos os eventos que teve, a gente fez um ranking. São exatamente sete, treze da manhã, a primeira bateria já tá entrando na água. Eu e o Iago estamos no round mais pra frente. Vamos ver quem vai ser o grande campeão. Tá, mostra o teu. O meu foi, tipo, o meu mais antigo, que eu tive antes, mas o Iago passou depois, virou. Sufava direito, né? Aí quando ele começou a sufar melhor pra todo mundo, ficou maior pra todo mundo também, o carro. Eu cortei já. Lá no México tava assim, ainda não queria ficar sem sufar, fui no hospital, os caras tá. Caralho. Ganhou, ganhou. Fica bom, pô. Fica... Não, mas isso aí, isso aí foi mais sério, isso aí eu tô ligado. Isso aí é outro nível de parada. Tá sério? Tchau, tchau. Uh, tamo quero. Uh, tamo quero, cheiro. Bota a bandeira, tira e bota Bota a bandeira, tira e bota O tamanqueiro, tira e bota, bota e tira, tira e bota sem parar O tamanco do pé O tamanco do pé O que que ele é? Tamanqueiro O que que ele é? Tamanqueiro O que que ele calça? Tamanco O que que ele calça? Tamanco O tamanqueiro, tira e bota, bota e tira, tira e bota sem parar O tamanqueiro, tira e bota, bota e tira, tira e bota sem parar O tamanco do pé O tamar do pé, o que que ele é? Tamanqueiro, o que que ele é? Tamanqueiro, o que que ele calça? Tamanco, o que que ele calça? Tamanco Eu perguntei ele e disse que a vida dele não interessa a ninguém Que se não fosse minha curiosidade não perderia o trem O que que ele é? Tamanqueiro O que que ele é? Tamanqueiro O que que ele calça? Tamanco O que que ele calça? Tamanco Se toca viola é violeiro Violeiro Se escreve bicho é bicheiro Bicheiro Se toma birita é biriteiro Biriteiro Se anda de motoca é motoqueiro Motoqueiro Chacrinha é um velho guerreiro Guerreiro Carnaval é no mês de fevereiro Fevereiro O povo está sem dinheiro Dinheiro E o culpado é o fevereiro Fevereiro O tamanteiro O tamanteiro tira e bota, bota e tira, tira e bota sem parar O Tamanqueiro tira e bota, bota e tira, tira e bota sem parar O Tamanco do pé, é, o Tamanco do pé O que que ele é? Tamanqueiro O que que ele é? Tamanqueiro O que que ele calça? Tamanco O que que ele calça? Tamanco Se toca viola é? Violeiro Violeiro Se escreve bicho é? Bicheiro Bicheiro Pô, mas ele só pelou, pô, fica ganhando só por mim aí Na hora que eu pulo Vamos ficar na manobra, né? Pô, é, x-tigão fica pelando, pô Só macete, x quadrado, bola, R2 Filma em 4K isso aí, então filma aqui Perdi pro Lucas nessa merda Porra, velho, que bateria chata É, é isso, torcer pra ele, porque se eu perder pro campeão pelo menos tem aquela desculpa Ah, não tinha como, ele tava muito conectado 600 reais E eu gasto tudo em cerveja Cerveja pra esquecer Olha aí Pô, o cara já caiu de cara 3 vezes, velho Quer falar com ele? Oi, tudo bom, beleza? Paulo, pra dentro Chegou na praia meio dia Fala com ele aí Como a gente sabia que o Bede ia estar aqui A gente programou essa final Pra divulgação do filme dele A gente colocou aqui Eu fiz um esquema aqui com os juízes e tal Pra ser a final Lucas Silveira e Iago Dora Caraca, final hit Tirei os dinheiros do bolso Comprei um dali, um daqui Ali tem um juiz ali, olha lá o bolso dele Fiz a grana, olha lá Não, foi isso aí Um dia alucinante Porra, tiveram baterias ali muito disputadas Alto nível de surf E aí chegou a final agora A final tá emocionante aqui Bora, Martinho da Vila Carnaval é no meio de beberes E o povo está sem Dinheiro O pado é o feio Carnaval é no meio de beberes E o povo está sem Dinheiro O pado é o feio E aí, Yuri, gostou da final? Pô, foi irado, hein? Pô, foi boa Final diretamente do filme Ritmo Pô, foi isso Iago Dora, grande campeão aí do surf treino O dia foi intenso Seis baterias seguidas hoje Participei de todas as pescagens E tiveram as baterias muito boas ali Principalmente a semi que eu ganhei do Matheus Parabéns, cara Pô, últimas corridas ontem Parecia, né? Final do ritmo O Iago tinha prioridade na melhor onda Fez seu papel muito bem Depois tentei correr atrás ali Não deu, mas é isso aí O que importa é o treino Mentira, que importa é porra nenhuma O que importa é ganhar Treino que se for O almoço vai ser importante agora Caralho Aquele pratinho de um quilo? Do Shiva? Não, Shiva não, pô Isso é churrasco Vamos comer aqui Churrasco na conta do Iago E aí, moleque Pô, que bom que ganhou, cara Vai pagar o churrasco Não, cara Pô, foi legal, né? Teve uma onda bem boa Dei sorte de achar ela ali Acho que foi a única onda boa mesmo Que veio na bateria Depois o resto foi na raça ali E o Lucas tava conectado Tava sendo o surfício do evento Tô tentando Ah, para Limitei essa aí agora Mas não é O cara fez oito todas as batalhas Quase E tu não, né? Eu fiz nenhuma aí agora Só Eu fiz dois oito só, pô Tu fez um oito e um nove agora Não é hora certa Tá, mas obrigado Tá tentando me elogiar Não deixe, né? Quem é que vai pagar o churrasco essa porra aí? Pô, ainda bem que eu não ganhei, cara Que aí eu não preciso pagar nada O Iago paga tudo agora E o grande campeão Iago Bairá Tchau Tchau